O perfil da educação brasileira ao alcance de todas as escolas. Uma plataforma online lançada hoje vai tornar ainda melhor o planejamento dos professores e a aprendizagem dos alunos. Matemática e português são disciplinas que medem o nível de aprendizado de um aluno. Caso domine as letras, o aluno consegue interpretar textos. E se entender as operações básicas, como somar, subtrair, multiplicar e dividir, pode avançar em conteúdos mais complexos. As duas matérias fazem parte da Prova Brasil. Aplicada aos alunos do quinto e do nono ano do ensino fundamental, a avaliação apresenta um diagnóstico da educação nas escolas públicas, urbanas e rurais. Só para ter uma ideia, a edição de 2013 da Prova Brasil, a última realizada, envolveu quase 55 mil escolas públicas. Em cada uma dessas escolas, pelo menos 20 alunos responderam os testes. Para reunir todas essas informações num único banco de dados, foi lançada a plataforma Devolutivas Pedagógicas. No endereço devolutivas.inep.gov.br, podem ser encontrados os resultados da última edição da Prova Brasil. Pela plataforma, é possível visualizar, por exemplo, a nota média alcançada pelos alunos, assim como as respostas e o conteúdo da prova. A ferramenta ainda permite a pesquisa por escola, município e estado. Nós não estamos preocupados só com a medida, só com a avaliação. Nós estamos preocupados em que o professor entenda quais conhecimentos, quais habilidades, que é o conhecimento em ação, o aluno precisa dominar. Aqui, então, é um esforço pedagógico. Esta professora de uma escola pública do Distrito Federal explica como a plataforma vai ajudar no dia a dia na sala de aula. Para que a gente possa medir e comparar de um ano para o outro, de uma edição para a outra, é sempre mais tranquilo para nós entender e ver quais são os problemas que estão sendo gerados. Quais são as dificuldades, onde que a gente pode atuar, de que maneira que a gente está falhando, onde está sendo a falha. E se essa falha está sendo constante, está sendo repetitiva, o que nós devemos fazer? Para a Associação Brasileira de Valorização da Educação, a ferramenta pode melhorar a educação básica no país e o aprendizado dos alunos. Isso eu acho que pode ser muito útil ao professor, para ele mesmo, e muito útil ao professor para trabalhar com os alunos. Ele vai ter exemplos de itens, exemplo que está sendo avaliado, ele vai ter uma ideia pela descrição da escala, o que o aluno dele, pela posição dos alunos da escala, o que eles sabem e são capazes de fazer. E a gente tem também as metas que nos dizem onde a gente gostaria que os alunos estejam. Então o professor vai saber, olha, o que falta para o meu aluno chegar lá. O Ministério da Educação defende que a plataforma poderá ser utilizada para promover o intercâmbio de experiências entre os professores. Eles podem ver no que está dando certo a sua escola, no que está dando errado, checar com outras escolas, depois tentar repartir experiências, aprender quais são as práticas que mais dão certo, o que interfere. Isso é muito bom.